Um turista de 76 anos está desaparecido, já há três dias na zona rural de Cromínia. A Larissa está de volta com as informações porque a família está desesperada desde sábado, né Larissa? Exato, são pelo menos quatro dias então desaparecidos, desaparecido o senhor Vitor Garcia da Silva. De acordo com as testemunhas, ele não é morador aqui de Goiás, ele é do Paraná e estava passando ali uns dias para descansar na região de Cromínia e saiu por volta das sete horas, aliás das dez horas do último sábado para caminhar e não apareceu mais. Então desde lá a família, a filha dele inclusive, conta que está desesperada procurando pelo pai. Os próprios vizinhos, os próprios familiares, parentes dele também saíram ali para fazer essa procura, mas não o encontraram ainda. Então nesse momento agora o corpo de bombeiros trabalha com cães farejadores para tentar, Natália, farejar o cheiro ali da roupa dele e ter acesso para ver se ele está em algum local e também até mesmo na beira de algum rio ali, de algum lago que tem ali na região de Cromínia, nessa fazenda onde ele saiu para caminhar. Ainda são utilizados também dois drones para poder conseguir fazer o mapeamento da área. A gente sabe que ali é um terreno muito complicado, com morros, com outras coisas, vegetação, que dificulta muito o trabalho humano ali para poder fazer essas buscas. Então os drones estão sendo utilizados para fazer esse mapeamento e dividir as equipes, tanto de voluntários quanto do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, para conseguir ter acesso e quem sabe encontrar o Sr. Vitor. A esperança é encontrá-lo vivo, bem, mas a gente sabe que quanto mais horas se passam, quanto mais dias se passam, essa esperança acaba às vezes até mesmo diminuindo para a família, até mesmo para os conhecidos do Sr. Vitor, que tem 76 anos. A gente vai continuar acompanhando e qualquer novidade a gente volta a trazer, que a gente diz que seja uma novidade boa, positiva para todo mundo que seja encontrado. Mas até o momento ele continua desaparecido, então, nessa região de Cromínia, uma região de fazendas onde ele saiu para caminhar. Não se sabe, a família não detalhou se ele tem algum problema de saúde, algo que poderia ter causado ali até mesmo ficar confuso ou não saber o caminho de volta para o local onde ele estava com a família. Volto com você. Com certeza, seguimos aqui esperando por boas notícias. Obrigada, viu Larissa.